Uma ótima semana para vocês e uma ótima prova também, né? Gente, a gente vai falar agora da Lei 13.022, de 8 de agosto de 2014, tá bom? A nossa amada lei das guardas municipais. Essa lei é aquela lei nacional, ok? Então, vamos lá. O que a gente vai falar hoje, o que eu vou passar para vocês, o conteúdo que eu vou passar para vocês, é um conteúdo que você pode fazer qualquer prova sendo guarda municipal, ok? Prova no Paraná, prova no Rio Grande, prova lá no Acre, prova lá no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, no Espírito Santo, lá no Rio Grande do Norte. Então, em todo o estado, em qualquer município do nosso Brasilzão, essa aula vai servir, ok? Então, vamos lá. A gente tem que falar, antes da gente começar a ler o artigo 1º da nossa lei, a gente tem que mencionar o artigo 144, parágrafo 8º, né? Que fala lá, presta atenção. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. E esta lei, nós vamos ler, estudar e vamos gabaritar qualquer prova. Gente, confia. Qualquer prova, porque eu vou passar para você todos os tópicos, tudo aquilo que já caiu em se tratando de guarda municipal, uma prova de guarda municipal, ok? Então, vamos lá. Isso está no nosso artigo 144, parágrafo 8º, lá na nossa Constituição Federal, ok? Que o município, qualquer município, poderá. Os municípios poderão. O município poderá. Então, não é obrigatório, ok? É uma faculdade que o município, qualquer município do Brasil, ele tem. Vamos lá? O que eu quero trazer aqui para você no artigo 1º, aqui, ó. Esta, opa. Vamos lá, gente. Esta lei, vamos lá, vamos lá, força e honra. Esta lei instituiu normas gerais para as guardas municipais disciplinando, ó lá, o parágrafo 8º do artigo 144 de quem? Da nossa Constituição Federal. Deixa eu tirar esse aqui daqui. Pronto. Vamos lá. Artigo 2º. Incube, incumbe as guardas municipais, instituições de caráter. Olha isso aqui, isso aqui é importante. É importante? Importantíssimo. Ai, 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 deixa eu pegar aqui. Opa. Deixa eu pegar mesmo. Pronto. Gente. Opa. Pronto. Eu estou apertando aqui, negócio que não é para apertar. Vamos lá. Olha. Gente, o que está acontecendo? Opa. Vamos lá, gente. Até o nosso técnico chegar, a gente... Vamos dar continuidade. Bora dar continuidade. Vamos lá. O que é importante aqui para a gente no artigo 2º? Caráter civil, ou seja, se é civil, não pode ser militar. Ok? Se cair na tua prova, se aparecer lá numa alternativa militar, você nem precisa ler o restante, tá? Tá errado. Por quê? Porque não é de caráter militar. É de caráter o quê? Civil. Uniformizada. A gente fala de farda. A minha canetinha não está funcionando, mas eu quero que você grifa aí no seu material, tá? De caráter civil. Uniformizada. Para tudo e presta atenção. Nós falamos para você. Pessoal, nós queremos colocar farda em vocês. A gente não vai descansar enquanto a gente não colocar farda no corpinho de vocês. A gente fala farda, mas é uma forma que a gente tem para poder chamar a sua atenção. Porque o termo correto, a nomenclatura, não é farda, e sim uniforme. A guarda municipal ainda usa uniforme. Ok? Então, caiu na sua questão lá, farda, não. Uniforme, ok? Farda é só uma questão de... Opa, peraí, gente. Calma aí. Então, farda é só uma questão de nomenclatura mesmo, tá? É só uma questão de falar que está uniformizada. É como se fosse uniforme padrão, exatamente. Então, quando a gente fala farda, significa uniforme padronizado, tá? Vamos lá. Vou ver aqui minha canetinha. Mas está funcionando agora. Opa, opa, opa. Opa, pronto. Olha lá. Caráter civil. Uniformizadas. Ainda não farda. O termo a gente não utiliza, e sim uniforme. E armada civil. Uniformizada e armada. Ok. O que mais a gente tem aqui? Isso aqui, ó. É importante. Preventiva. A função de proteção municipal preventiva. Não é repressiva, professora? Não. Preventiva. O que a gente faz? A gente atua antes do ato da infração acontecer, ok? Então, dessa forma, acaba havendo uma diminuição, um controle da criminalidade. Vamos lá. O que mais que a gente tem de importante? Artigo terceiro cai? Não, não, não. Não cai. Artigo terceiro, ele não cai. Ele despenca na tua prova. Ele chega a manchar toda a tua prova de tanta tinta que cai desse artigo na tua prova. Ó. São princípios. Guarda isso aí. Olha. Princípios mínimos. Por que, professora? A senhora está falando que eu guardar princípios mínimos. Porque você confunde com competência. Você, aluno, confunde com competência. Princípios está no artigo terceiro. Competência está no artigo quinto. Vamos lá ver quais são os princípios mínimos. Os princípios mínimos. Cinco. Proteção dos direitos humanos fundamentais no exercício da cidadania e das liberdades públicas. Dois. Preservação da vida, redução do sofrimento e não eliminação, como a gente já encontrou em provas. Não é eliminação. Redução. A gente está aqui para trabalhar para a gente reduzir. Não para eliminar. Os nossos princípios, a base, a base do nosso trabalho, a base do nosso serviço, do nosso empenho. A base, os princípios, redução do sofrimento. Redução e não eliminação. E diminuição das perdas. Gente, esse inciso aqui cai muito, tá? Então, guarda aí no seu coração. Patrulhamento o quê? Ó, mais uma vez repetindo. Aqui, ó. Proteção municipal preventiva, patrulhamento preventivo. Isso aqui você não pode... Gente, você não pode errar isso aqui, tá? Vai cair na tua prova, vai estar lá. Patrulhamento repressivo. Patrulhamento preventivo é o que a gente faz. Compromisso com a evolução social da comunidade e uso progressivo da força. Isso aqui também cai muito em prova, tá? Uso progressivo, não regressivo. Uso progressivo, tá? Eu não chego atirando, não. Então, a minha força, ela vai progredindo, tá? Chego, verbal. Se tiver lá SPARC, eu uso a SPARC. Se for necessário também, né? Se tiver a tonfa, eu uso a tonfa. Se for necessário, gente. Porque é uso progressivo. Mas isso aí você vai ser treinado e muito bem orientado no curso de formação, tá? Mas o que você precisa saber? Esses cinco princípios. Cinco princípios, tá? O que mais cai em prova, professora? Uso progressivo da força, preservação da vida e redução do sofrimento e diminuição das perdas e patrulhamento preventivo. É o que mais cai, tá? Mas você precisa saber do primeiro, que é a proteção dos direitos humanos fundamentais. E o quatro, que é o compromisso com a evolução social da comunidade, tá? Das competências. O que a gente tem aqui de importante? Tudo, gente. Essa lei é muito importante. Então, você vai estudar aqui comigo. Você vai fazer a revisão do seu material. Essa semana, no final de semana, você vai revisar novamente. E antes da prova, você... Por quê? Porque é curtinho. São 21 artigos. 20... 21 artigos, é isso? 20... 23 artigos. É porque o 23 fala assim, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, tá? Então, vamos lá. É bem curtinho, Arthur. É bem curtinho essa lei. O estudo. O nosso estudo é bem... Vamos lá. É competência. Ó, competência geral. 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 Competência geral. Ó. Lembra da professora. Uhul. Geral. Competência geral. Competência geral das guardas municipais. A proteção. Ó. Opa. Gente, essa canetinha, ela tá... Comigo. Ela tem um caso aí de... Ó lá. Proteção de... Bens, serviços e logradouros públicos municipais e instalações do município. Você conhece muito bem, né? Os bens, serviços e instalações. E aqui, o artigo 4º acrescentou, ó. Logradouros públicos municipais e instalações do município. Então, é uma competência geral. Parágrafo único. Os bens mencionados no CAPT abrangem os de uso comum. O que é uso comum? Aquilo que todo mundo usa, tá? O que é público? O que é, professora? Aquele parque lá que você vai treinar. Corrida. Aquilo lá é um bem de uso comum. E os de uso especial? É a viatura que você vai andar. A viatura de duas rodas, de quatro rodas. Uso especial. E as domini... E as dominiais? Professora, lá no Código Civil é dominicais que tá escrito. Tá? Mas aqui, dominiais, que é a mesma coisa, tá? Dominiais. O que são esses dominiais? São aqueles terrenos que não têm fundação nenhuma, terrenos baldios, ok? É um exemplo. Quinto. Competência específica. A gente falou de competência geral. Bens, serviços, logradouros, instalações do município. Agora, são competências específicas. Competências específicas das guardas municipais. Respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais. Vamos lá. Gente, você precisa ler isso aqui. No mínimo, umas cinco vezes. O artigo quinto, você precisa ler no mínimo umas cinco vezes. Vou falar pra você o que mais cai em prova. Vamos lá. Inciso 1. Zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do município. Beleza? Já caiu uma vez em prova. Prevenir e inibir pela presença e vigilância, bem como coibir infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais. Contra, ó, contra os bens, serviços e instalações principais. Os que estão lá na competência o quê? Geral. Porque a gente tá falando de competência específica. Ok. Caiu em prova já, professora? Já caiu. Então, você vai ler aqui comigo. Você já vai conseguir responder as questões, tá? Atuar preventiva e permanentemente no território do município para proteção sistêmica, proteção sistêmica da população, uma proteção organizada que utiliza, olha, uma efetiva, sabe? O nosso trabalho, ele será eficiente, ele será eficaz. Então, de forma sistêmica da população, de forma organizada. Nossa proteção vai ser de forma organizada da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais. Olha que legal. Vamos lá, já caiu em prova? Já caiu em prova. E não foi só uma vez, não. O quatro, colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas que contribuam com a paz social. Gente, vamos sim colaborar de forma integrada, integrada com os órgãos de segurança pública, com os demais órgãos de segurança pública, tá? Em ações conjuntas que contribuam pra quê? Pra paz social, tá? Cinco. Já caiu em prova esse aqui, professora? Já, já caiu. Tudo que eu tô passando pra vocês, queridos, já caiu em prova. Tudo caiu em prova, tá? Então, se liga aí. Contribui, ou, cinco. Colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais, ó, direitos fundamentais, das pessoas. Seis. Exercer as competências de trânsito. Lembra que a gente comentou a respeito de trânsito? Através do quê? Do quê? Do quê, meu aluno? Fala. Fala com o Feniano. Exatamente. Acertou, através de convênio. Muito bem. Nossa, vocês estão de parabéns. Exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas nas vias e logradouros municipais. Nos termos da, aí tem aqui, olha, 9.503, o Código de Trânsito Brasileiro. Ou, de forma concorrente, mediante convênio celebrado com o órgão de trânsito estadual ou municipal. Vamos lá, o sete. Proteger o patrimônio. Olha isso aqui. Na nossa prova, geralmente cai a respeito de meio ambiente ou os crimes ambientais. Prova da guarda, geralmente, nos editais pedem. Olha o sete. Proteger patrimônio ecológico. Você que é o nosso aluno, você já ouviu falar das APPs, né? Histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do município. Inclusive, adotando medidas educativas e preventivas. Porque esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa função. E a gente faz com todo prazer, ok? Você fará com todo prazer. Pessoal, dá o like aí, tá? Se inscreva no canal. Porque, dessa forma, a gente acaba ajudando outras pessoas, né? Outras pessoas que querem entrar na guarda municipal, que querem usar essa farda uniforme. E dê o like aí, compartilha, tá? Manda lá pra aquele seu amigo que tá estudando e, de repente, a pessoa, ela quer um direcionamento de estudo. Sabe muito, mas não consegue passar em algum concurso. Às vezes, tá faltando direcionamento. Então, compartilhe lá com essa pessoa, tá bom? Então, vamos lá. A gente parou nos oito, né? Então, vamos lá. Cooperar com os demais órgãos da defesa civil em suas atividades. Gente, é a nossa função, tá? Proteger o patrimônio, colaborar, cooperar. É o que a gente faz, é o que você vai fazer. É o que nós iremos fazer. Nove. Interagir com a sociedade civil. Isso aqui é importante. A guarda, ela tem um papel importantíssimo na comunidade. Ela fica ali, na verdade, ela é uma, é um órgão que, da nossa, não é órgão, né? Mas é, falando de carreiras policiais. Mas, professora, guarda é guarda, não é polícia. Gente, eu já conversei com vocês. Que o rótulo não altera o conteúdo. Se o nosso conteúdo, se o nosso trabalho é trabalho de polícia, por que a gente vai rotular? Entendeu? Tá, então vamos lá. Então, voltando aqui o raciocínio. Então, assim, entre as polícias, entre as carreiras policiais, a guarda é o que mais se aproxima da comunidade, sabe? Tem ali aquela convivência. Então, olha, interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de problemas. Quer dizer, professora, que a gente vai lá para discutir, para conversar soluções? Sim, daquela determinada região, daquele determinado bairro. É assim que funciona. Você vai ver quando você entrar na guarda. Você vai ver muito isso aqui. A gente discutindo soluções para resolver problemas ou a problemática de determinado bairro. Gente, toda cidade tem um bairro problemático. Toda cidade. Então, aí tem essas discussões de soluções para bairros problemáticos. E projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades. Está vendo? Estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União. Ou de municípios, vizinhos, por meio de celebração de convênios. Olha que legal. Lembra? Lembra dos convênios? Com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas. Professora, quer dizer que se eu passar na guarda da fazenda Rio Grande, eu posso atuar ali nas cidades próximas? Se eu passar lá em Curitiba, eu posso estar atuando em uma cidade vizinha ali, limítrofe? Sim, pode. Através do quê? Convênios ou consórcio. Ah, então quer dizer que guarda municipal, ele não vai se limitar só no município? Sim, limita-se só ao município. O seu trabalho, o seu serviço é ali. Porém, através de convênios ou consórcio, essa competência, no caso, ela pode se expandir até os demais, os limites até os limites até os municípios vizinhos, ok? Vamos lá. Articular com os órgãos municipais de políticas sociais visando a adoção de ações interdisciplinares de segurança no município. Vamos lá para o 12. Interagir-se, opa, integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa, visando contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal. Isso aqui é aquilo que eu falei para vocês, sabe? Quando vai lá fiscalizar, quando vai fechar um determinado estabelecimento. Quem que vai junto com o fiscal? Quem que vai junto lá, com a vigilância lá? Você, você que vai, ok? Então, integrar-se com os demais órgãos do poder de polícia administrativa. Vamos lá. Garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta ou indiretamente, quando deparar-se com ela. Gente, isso aqui é importante. Isso aqui já caiu em prova, tá? Por exemplo, um acidente de trânsito. Você não vai passar e vai olhar e... Não, você tem que dar todo, você tem que parar, você tem que... Porque é uma ocorrência emergencial, né? Estou te dando um exemplo, como se fosse um... Tem lá um acidente de trânsito, você tem que parar, você tem que prestar. Tá? Olha, imediatamente, quando deparar-se com elas, ok? Sempre. Encaminhar ao delegado de polícia diante de flagrante delito. Flagrante delito. Encaminhar ao delegado de polícia diante de flagrante. Não é fragante. Amor de Deus. Flagrante delito. O autor da infração, preservando o local... Isso aqui é muito legal. Preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário. Tá? Ah, professora, mas aconteceu aí, estava chovendo, então, quando possível e sempre que necessário. Você chegou, pegou o camarada lá cometendo um crime, o que você vai fazer? Você vai encaminhar. Flagrante delito. Você vai encaminhar ao delegado de polícia, ok? O autor da infração e preservar o local do crime, quando possível e sempre que necessário. Sempre que necessário. Contribuir no estudo do impacto... Isso aqui cai pro... Não, despenca. Vocês tiveram hoje aula de CPP, né? De Código de Processo Penal, né? Vocês viram lá a respeito do flagrante delito, né? Prisão em flagrante, melhor dizendo. Então, isso aqui cai muito, tá? Bora lá pro 15. Contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme plano diretor municipal, por causa da construção de empreendimentos de grande porte. Já caiu isso aqui, professora? Já. Já caiu isso aqui. Esse aqui cai demais. Muito, tá? Encaminhar ao delegado. Você vai encaminhar ao delegado. Diante de flagrante delito, quem? O autor da infração. Você vai pegar lá o cara, cometeu um crime, você pegou ele no flagra. Pega o cara, encaminha lá. O delegado de polícia. Você vai levar ele lá pra delegacia. Vamos lá. 15 e 16. Desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros municípios ou das esferas estadual e federal. Gente, a gente vai trabalhar com todo mundo, tá? E se todo mundo quiser trabalhar com a gente, assim vai acontecer, ok? Dessa forma. Então, a gente contribui com todos. A gente coopera e colabora com todas as demais, ó. Com todos os demais órgãos da própria municipalidade, de outros municípios ou das esferas estadual e federal. Vamos lá. Auxiliar na segurança de grandes eventos. Você também faz isso. Grandes eventos. Como assim? Ah, carnaval. Aquelas micaretas. Acho que é assim que fala. E na proteção de autoridades e dignatários. Como assim, professor, na proteção de autoridades? Vamos supor que uma pessoa ilustre a visitar a sua cidade e você é guarda municipal. Você poderá auxiliar na segurança. Legal, né? Então, vamos lá. Atuar mediante ações preventivas. De novo, olha a palavra preventiva. Para você não cair, tá? Ah, repreensiva. Não, preventiva. Na segurança escolar. Segurança escolar. Já caiu em prova? Já. Zelando pelo entorno e participando de ações educativas com corpo docente e docente das unidades de ensino municipal. É, você vai ver que tem lá uma espécie de... Vou chamar de comissão, né? Um grupo que eles fazem palestras, eles vão na escola, em escolas, tanto para os professores como para os alunos, tá? Gente, ser guarda municipal é muito gratificante. Você vai gostar demais, tá? E você vai poder sentir isso quando você tiver... Vai começar a sentir isso quando você estiver no curso de formação. Vai ver como que é muito bacana. Aí você não vê a hora de pegar a tua farda uniforme e ir para a rua para trabalhar. Mesmo que nos primeiros três meses você trabalhe só com a tonfa, mas é gratificante. Você pode falar com qualquer guarda municipal, ele vai falar que é gratificante. Parágrafo único. No exercício, opa, a gente parou aqui. Isso, o corpo docente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura de paz da comunidade local. Então, é melhor a gente prevenir, né? Minha mãe sempre dizia, parou de falar. Mas ela falava que era melhor prevenir do que o quê? Remediar, porque muitas das vezes a gente não consegue remediar. O negócio, o estrago, o prejuízo foi tão intenso, foi tão grande, que a gente não consegue remediar. Então, por isso que a guarda municipal trabalha assim de forma preventiva, ok? Para implantar a cultura de paz na cabeça dos pequenininhos e eles vão crescendo com aquilo ali, sabe? Honra, força e honra. De paz na comunidade local. Parágrafo único. No exercício de suas competências, a guarda municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com o órgão de segurança pública da União. De novo, gente, de forma, olha lá. Atuar conjuntamente. Está vendo que a guarda municipal é tudo de bom? Ela trabalha, ela coopera, ela colabora, ela atua de forma, olha lá. Atuar conjuntamente com os órgãos de segurança pública da União, dos estados e do Distrito Federal. Ou de congêneres de municípios vizinhos e, nas hipóteses previstas nos incisos 13 e 14, deste artigo, diante do comparecimento a órgãos descritos nos incisos do caput do artigo 144 da Constituição Federal. Gente, nós vamos entrar aqui no artigo 144. Guarda isso, grava essa aula. Nós vamos ser o inciso 7. 7, ó, número da perfeição. Nós vamos ser o inciso 7. A guarda municipal será o inciso 7. Deverá a guarda municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento. Gente, sabe aquelas coisas que você vê em filme lá? Que tá lá... Pensa aí. Visualiza aí. Aconteceu algo, a guarda chegou e, daqui a pouco, chega a outra polícia, o outro órgão de segurança pública. Aí você vê muito em filme, né? Não, não dá licença. Os federais chegaram, os federais chegaram. Dá licença, com licença, com licença, com licença. Então, gente, aqui tá falando, ó, deverá a guarda municipal prestar todo o apoio à continuidade no atendimento. Você pode ficar ali, gente, desde o início até o fim, dando apoio, ok? Porque nós estamos aqui, nós estamos aí pra dar apoio, pra cooperar, pra colaborar, né? Ó lá, atuar conjuntamente. Vamos lá, gente. Vamos correr, que a gente tá no artigo 6º. Isso aqui caiu, professora, já em prova? Já caiu, tá? Isso aqui também, já caiu, ó. Segurança escolar, zelando pelo entorno, participação, participando de ações educativas com corpo discente e docente. Já caiu, já. Artigo 6º. O município pode criar por lei. Que lei é essa? Lembra, 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 lembra? Fala aí, confeniano. Exatamente. Lei complementar sua guarda municipal. Parágrafo único. A guarda municipal é subordinada ao chefe, ao prefeito ou à prefeita, tá? Ele, olha, caiu na tua prova. A guarda municipal é subordinada. Se não tiver o chefe do poder executivo municipal, tá errado, tá? Tem que ser subordinada ao chefe do poder executivo. Caiu em prova já, professora? Já caiu. Vamos lá, para o 7. As guardas municipais não poderão ter efetivo superior. Olha isso aqui. Vamos lá. Como você vai fazer para decorar esse negócio? Você vai colocar aqui, ó. 4, 3, opa. 4, 3. Gente, tá difícil. Ah, essa caneta, hein? Vamos lá. Vamos terminar esse negócio. Gente, isso aqui é um 4, esse aqui é um 3 e esse aqui é 2, tá? É o que tá falando aqui o inciso do artigo 7º. Mas presta atenção nisso. No 4, tá falando com municípios de até, até 50 mil. Até 50 mil, tá? Até, opa. Até, até 50 mil. 3, mais de 50 mil e menos de 500 mil. Opa! Menos de 500 mil. O 2, mais de 500 mil. Ok? Só que o detalhe é esse aqui, ó. 4, 3, 2. Não é 4%. 3%. 2%. Aqui, ó. É 0, 0, 0, 0, ok? Não esqueça disso. Por quê? Porque já caiu em prova e você, o aluno teve que calcular. É. Não caiu dessa forma aqui, ó. O aluno teve que calcular. O tipo, ele deu um exemplo lá e a gente vai estar falando isso. Eu vou trazer essa questão pra vocês lá no grupo fechado. E se o nosso coordenador Alessandro permitir, eu trago pra vocês também. Ok? Tá? Mas assim, decora isso aqui. É pra decorar? É, porque já caiu em prova. 4, 3, 2. Até 50, mais 50, menos de 500 mil, mais de 500 mil. Ok? Até 50 mil, mais de 50 mil, menos de 500 mil e mais de 500 mil. 4, 3, 2. Beleza? Então, vamos lá. Olha lá, ó. 4 décimos por cento da população em municípios com até 50 mil habitantes. Aqui, ó. Mais de 50 mil e menos de 500 mil habitantes. Mais de 500 mil habitantes. Parágrafo único. Se houver redução da população referida ao censo ou estimativa oficial do IBGE, é garantida a preservação da efetiva existente. Vamos supor que deu o limite. Vamos lá. Deu 50, tem 50 guardas. E a população diminuiu. O que vai acontecer? Vamos arrancar. Vamos arrancar cinco guardas. Vamos deixar só 45, porque a população diminuiu. De forma alguma, lá, ó. É garantida a preservação. Tá vendo, ó? É garantida a preservação do efetivo existente. E aí, com o tempo, ele vai ser ajustado, entendeu? A pessoa vai se aposentar e até para poder se ajustar, ok? Vamos lá. Para esse número se ajustar. Artigo 8º. Municípios limítrofes podem, mediante consórcio, a gente já falou a respeito disso, ó. Utilizar reciprocamente os serviços da guarda municipal de maneira compartilhada. Ah, então, através do quê? De consórcio público. Aquele negócio. Trabalho, sou lotada no município, numa determinada região. E tem um vizinho ali, um município vizinho. Através de consórcio, eu vou poder trabalhar lá, ó. De maneira compartilhada, ok? Ah, só a gente que... Não, eles também podem vir. Através de consórcio, tá? Se cair na tua prova. Ah, os municípios limítrofes podem utilizar reciprocamente os serviços da guarda municipal. Gente, através de consórcio. Mediante consórcio, tá? Nono. A guarda municipal é formada por servidores públicos integrantes da carreira única. Gente, carreira única. Servidores públicos integrantes de carreira única. e plano de cargos e salários, conforme disposto em lei municipal. Então, você vai entrar pelo concurso público. Lá tem uma carreira única que você vai seguir, você vai crescer dentro da instituição, tá? Ó, plano de cargos e salários. Vamos lá pro 10. A exigência pra investidura. Gente, tem que ter nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível médio completo de escolaridade, idade mínima de 18 anos. A aptidão física, mental e psicológica é lógico, porque você vai passar, depois dessa prova objetiva, você vai passar pela prova física, o TAF, mental, que é o psicotécnico, mental, é o psicológico, que é o psicotécnico. Mas o mental é uma espécie de exame que você faz no psiquiatra mesmo, tá? Tem, tem, você vai passar por isso, vai ver. Com fé você passa. Idonidade moral comprovada por investigação social também é uma das etapas e certidões pedidas perante o Poder Judiciário, Estadual, Federal e Distrital. Parágrafo único. Outros requisitos poderão ser estabelecidas em lei municipal. Gente, obrigado pela audiência. Com fé a gente passa. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal.